Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Gente carioca já no ar. Lembrando, sempre às quintas-feiras é meia-noite no canal 26 da NET. E depois, outros horários subsequentes. Acordou cedo demais, 5h30 da manhã. Às quintas-feiras, vê o programa. Às cinco da tarde, a senhora dona de casa, pode ver também o programa. E aí meia-noite, um programa em NET. E domingo, já falo todo dia, a pessoa já está rindo de mim da rua. O seu time perdeu, o cara falou. Meu time está perdendo sempre, aí eu tenho que ver gente carioca. Todo domingo às 17 horas. Pois é, já começando. A autora Eliana Calisto lançando o seu livro Eternidade. Numa casa lá em Botafogo. A nossa querida repórter eficiente, Cida Moraes, esteve lá. Gente carioca, hoje invade aqui um livro maravilhoso, que é a fantástica viagem de Nina. Exatamente. Você vai acompanhar comigo nessa matéria. E vamos saber quem que é Nina. Sabe quem é Nina? É, não. Meu Deus, Nina, é uma gatinha. Você sabe o que vai acontecer hoje aqui? Uma moça vai fazer um livro. E a gente está invadindo aqui? Espera aí, cadê, cadê, cadê? Cadê a autora? Cadê a autora? Olha, a fantástica viagem de Nina, eu e essas crianças. A gente veio descobrir quem é Nina. A gente está aqui curiosíssimos. Tudo bom, eu sou Cida. Tudo bem, Cida. Prazer, Eliana. Eliana é a autora dessa história maravilhosa, que a gente vai ter o prazer hoje de ver o lançamento do livro, né? Nina é uma gatinha que gostava muito de ficar na janela, olhando a lua, olhando as estrelas, e de tanto pensar nisso, de tanto gostar de ver a estrela, um dia ela conseguiu ir ver as estrelas de perto. Só que ela não voltou ainda. Tem um ano que a Nina não voltou. Será que ela volta? Ela volta? Eu estou esperando até hoje ela voltar, ainda não voltou. Eu não sei se ela se perdeu por lá, porque as estrelas, gente, são muito parecidas. É uma igualzinha a outra. Então ela pode ter se confundido, porque gato sabe marcar o caminho de volta. Sabe ou não sabe? Sabe. Sabe. Mas o que aconteceu? Eu não sei se ela se distraiu de ver as estrelinhas e tal, e não marcou o caminho de volta. Eu não sei se ela se perdeu, ou se ela gostou mesmo de ficar por lá. O que vocês acham? Ela volta ou não volta? Volta. Quero ouvir mais alto. Volta ou não volta? Volta. Agora eu senti firmeza. Eu quero ouvir mais alto se a gatinha vai voltar. A Nina volta. A Nina volta ou não volta? Volta. Bom, a realidade é o seguinte. Claro, deve dar. Eu acho que tem que comprar o livro para saber se ela volta ou não. É. Mas não tenha dúvida. Aliás, Leda, me conta essa produção, meu amor. Tudo de bom. Esse lugar aqui é tudo de bom. É tudo. É maravilha. É maravilha. Gente, eu vou aqui passar para cá. Primeiro é o seguinte, eu quero saber. A ideia do livro, Leda, de fazer o lançamento aqui, me conta como é que surgiu. Surgiu da cabecinha aqui maravilhosa da minha amiga, né? Que tem um bom gosto, incrível, né? E a Nina recebe toda essa homenagem que ela está prestando. Que ela foi muito especial na vida da Eliana Calisto. Muito. Gente, então, para chegar até a Nina tem que chegar até a Eliana, né, gente? E a gente chega através do Cadê o Livro. Cadê o Livro? Cadê o Livro? Olha a foto da Nina. Ai, que fofo! Deixa eu ver, vamos ver. Ai, deixa eu ver. Gente. Poemas na noite que eu escrevi ano passado. Tem exatamente um ano. Lacei em setembro na Livraria da Travessa. São poemas. E esse aqui é o Eternidade. A fantástica viagem de Nina. Porque é uma viagem fantástica, né, gente? Vamos combinar. Quer dizer, ver estrelas, ver anjinhos cantando. É uma viagem fantástica. Tão fantástica que ela não voltou ainda. Ai, gente, eu queria estar com a Nina ali em cima. Eu ia ficar logo toda piruona. Vou esperar um pouquinho mais. Vai que você se perde lá também. Não, não. Eu não. Eu não. Ih, a pessoa está loura hoje. Não está bem. Ela está querendo ir com a Nina. Não posso. Não posso. Estou presa aqui. Eu só quero saber depois, né? A gente vai ver o lançamento. Ela vai fazer uma tarde de autógrafo para essas crianças maravilhosas. E a gente vai com vocês diretamente para vocês, levando a cultura, levando a ideia. E quem não sabe ler, gente? E quem não lê, infelizmente, eu nem gosto de usar essa palavra, não pode nem ter um pensamento em relação ao nosso momento atual político. Cida, tem que lembrar também que ela está tendo um gesto assim maravilhoso, que toda a renda desse livro vai ser doado para o Lar Maria de Lourdes, em Jacarepaguá. Ela não vai ficar com o gestão. Isso, para mim, já me arrepiou toda. Não, e esse já virou um projeto, é o Projeto Nina, que ano que vem nós faremos um livro com autores diversos, que será doado também em escolas públicas para crianças de baixa renda que não têm possibilidade de comprar um livro. Nós vamos, com alguns poetas, fazer uma roda de poesias para incentivar o hábito de ler poesia para essas crianças. É o Projeto Nina a partir de janeiro do ano que vem. E a Nina já gerou frutos, eu estou até muito emocionada ao falar isso, porque já vai ter hoje uma doação de 100 quilos de alimento, e vai ter também ali uma doação também da nossa amiga Nancy, de fraldas descartáveis, lenços umedecidos, porque essas crianças, além de carentes, elas são também deficientes, são crianças que não levantam, não conseguem se higienizar, não conseguem tomar um banho sozinha, então é necessário todo esse material de suporte, de limpeza, de higiene pessoal, e que foi doado pela nossa amiga Nancy, e o nosso amigo, o nosso amigo, como é o nome dele? João Luiz, que vai doar 100 quilos de alimento hoje também. Então é o Projeto Nina Eternidade. Hoje em dia o mundo está muito individualista. É meu umbigo, meu computador, meu Facebook, meu Twitter. Gente, hello, vamos acordar, porque existem pessoas, e pessoas precisam de pessoas, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que não custa nada, você pode não ter 4 reais, 5 reais, 10 reais para dar, mas se você entrar no supermercado, compra um quilinho de arroz, já é ótimo, porque são vários quilos que vão vindo, vão vindo, vão vindo, que vai fazer um montão, né? Entendeu? Então não precisa doar muito. Você pode doar pouco? Doa esse pouco que você pode, aquele que não vai te fazer falta, com certeza. É, gente, eu acho que a gente ser generoso não custa nada, dá um sorriso, é energia de graça, ninguém cobra por isso, não é não? É verdade, é verdade. Gente carioca invade hoje, Nina, o livro Eternidade, a fantástica viagem de Nina. E eu sou Eliana Calisto, eu sou gente carioca. Eu trabalho no Lar Maria de Lourdes, são 41 crianças acamadas, e elas são todas acamadas, não tem assim, possibilidade de correr, e vivemos de doações, tá? Sérgio Passari me contou que você é um voluntário. Sou voluntário, eu pego as doações no Lar Maria de Lourdes, eu trabalho com o vereador S. Ferraz, que cede caminhão, combe, carro, qualquer tipo de transporte que ela precisar, a gente está exótico para ajudar o Lar Maria de Lourdes. E hoje toda a renda da venda dos livros será canalizado como doação para este órgão de caridade, que eu acho muito válido. Adiante de mais nada, eu sou ator, né? Somos atores todos. E é um prazer enorme estar aqui com você, Cida, um prazer enorme estar aqui fazendo esse trabalho junto com a Eliana Calisto, que está lançando o livro dela hoje. E eu fiquei feliz e emocionado dela ter me convidado para ler um poema para ela. O projeto da Eliana, do livro da Nina, né? A viagem da Nina, uma eternidade. Um projeto muito bonito, que eu estou tendo o privilégio de apresentar aqui hoje, né? Eu vou fazer a apresentação do livro, contar como é que ela chegou a... O que está acontecendo hoje, ela escreveu um livro infantil, né? Como é que ela teve essa ideia? É uma surpresa para vocês. Pois é, é o livro da Nina, né? É a história. Nina, uma gatinha de propriedade do filho da autora e que viveu somente cinco anos, porque caiu de uma mesa e foi... Bafa, não conta? Não conta? Não, não, não. Então, eu vou dizer a vocês que eu tenho o prazer de interpretar a poesia, tema que é Eternidade, que faz parte do livro da Eternidade, uma viagem de Nina, né? Para o espaço. Eu escrevi aí um soneto para a Nina. Então, vou lê-lo aqui, declamar o soneto em homenagem à Nina e em homenagem principalmente à Eliana, que é a mentora dessa festa toda. Eu fiz um poema dedicado à gatinha, dedicada à gatinha Nina, da Eliana, que ela pediu para eu fazer um poema. Eu fiz um poema, ela ficou encantada e quis publicar no livro e me pediu Ah, não posso perder de você ler o poema no lançamento. Bem, eu estou muito lisonjeada porque, além de participar com poemas escritos por mim, eu também fui convidada a participar como tesoureira. Então, eu serei a tesoureira na arrecadação da venda dos livros para o lar Maria de Lourdes. Gente, achei a gatinha! Tudo bom? Tudo bem. Mas eu não sou a Nina, não. Eu sou a prima. Você é a prima da Nina? É, eu sou a prima. Eu vim ajudar aqui na festa que a Eliana está dando para ela, porque a Nina se perdeu lá no espaço, está lá passeando. Mas eu adorei esse modelito. É, modelito de gato. Se você quiser, eu posso te mandar alguns. Você é cantora, né? É, eu sou cantora. Eu sou Marisa Sorriso. E é o primeiro trabalho infantil que eu estou fazendo. Estou amando, porque a gente resgata bem a crença interior, né? E tem outros shows também que eu faço com o Fábio Pereira, que é Marisa Sorriso de Mulher para Mulher, que é o canto O Sucesso das Divas. A gente tem feito bastante coisa. E também Na Flor da Paixão, porque eu também sou poeta. É porque a gatinha era a gatinha do meu irmão. Peraí, não conta, não vamos contar não. Eles compram o livro, né? Vai ficar vendendo para eles o livro? É verdade. E eu soube que a renda da venda do livro, o que vai acontecer? É, vai acontecer doações, né? Já está acontecendo doações que vão ser revertidas por uma instituição que cuida de crianças, adolescentes. Vocês, Marisa Sorriso, que vão falar a música Eternidade, composta por Eliana Calisto, o arranjo do professor Sérgio Sousa. Música 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 Música